Dom Odelir José Magri, Bispo de Chapecó e referencial para a ação missionária e cooperação intereclesial da CNBB, celebrou hoje a abertura do mês missionário com missa em Aparecida. Dom Odelir, após a missa, destacou a Rede Vida, tema e lema do mês missionário de 2021. Que este ano tem como tema Jesus Cristo a missão e o lema com referência no Atos dos Apóstolos, não podemos deixar de falar sobre aquilo que vimos e ouvimos. Esta celebração de abertura do mês do missionário tem o objetivo de relembrar, motivar, incentivar nossos cristãos a viver este mês tomando sempre mais consciência da identidade que somos, discípulos, missionários e missionárias de Jesus Cristo. Então, na oração, na experiência da partilha e da solidariedade e também na experiência do envio de missionários que partem para outras terras, que partem no contexto de saída da nossa igreja, queremos viver com alegria este mês, com a graça, força e abenço de São Francisco Xavier e Santa Teresinha do Menino Jesus. Que seja um mês frutuoso e abençoado. Que seja um mês frutuoso e abençoado.